Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra estar gravando pra vocês um videozinho com algumas comprinhas que eu fiz pro enxoval da Elis. Bom, eu vou arrumando aqui umas coisinhas pra mostrar pra vocês enquanto eu vou gravando, antes que eu não consiga gravar porque já é a terceira vez que eu tento e não consigo. Então, só ir arrumando aqui enquanto eu tô falando com vocês. Bom, eu já tinha comentado em alguns dos meus vídeos que o meu objetivo era montar todo o enxovalzinho da Elis do tamanho de 0 a 3 meses, no caso tamanho P, né? R, N e P. E depois, só quando eu tivesse tudo do tamanho P que eu ia comprar as coisas do tamanho M e G. Então, a Lorena Gontidio, que é muito minha amiga, vocês sabem, ela grava vídeo também aqui no YouTube, ela tá gestante e ela queria muito mandar uma lembrancinha, participar, né? Do chá virtual da Elis e ela queria muito mandar uma lembrancinha, mas agora, nesse iniciozinho de gestação, ela tem se sentido muito cansado e passando mal e tudo mais, tá sendo muito difícil pra ela. Então, ela resolveu, gente, me enviar um dinheirinho pra eu estar juntando com o dinheirinho que eu tenho aqui e estar comprando algumas coisinhas pra Elis. Então, parte de... Na verdade, o que eu comprei aqui foi com a ajuda da Lorena, tá? Aqui também tem presente da Lorena. Só que como foi em dinheiro, não tem como separar, né? O que foi dela e o que não foi. Mas esse vídeo tá sendo feito com... Eu fui comprado por mim, essas coisinhas foram compradas por mim e pela Lorena Gontidio. Então, eu quero agradecer, amiga. Muito obrigada pelo carinho, pela boa vontade, pelo amor que você tem com as minhas meninas, pela minha família. Muito obrigada por estar sempre aqui comigo, do meu lado, por estar sempre me ajudando de alguma forma e eu tô muito feliz. Tu sabe o quanto que eu tô feliz com essas comprinhas, né? Ela sabe, gente. E realmente eu tô muito feliz. Então, agora eu vou ficar melando muito a Lorena, não, porque a gente se ama muito pra ficar se melando tanto. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Bom, uma coisa que eu comprei que eu quero mostrar logo pra vocês foi esse sabonete líquido de corpo e cabeça que eu não comprei no meio dessas comprinhas, não. Eu comprei no Carrefour. Eu paguei R$10, alguma coisa, R$10,90. E eu queria comprar o sabonete pra levar pra maternidade, junto com o restante da linha que eu tenho. Como já tem nessa, um decido, pomada, fralda, tudo é rug os primeiros 100 dias. Então, eu resolvi comprar esse daqui pra estar levando juntinho, tá? E eu comprei no Carrefour. Uma loja aqui perto da minha casa que se chama Atacadão Caxiense, é aqui no centro de Caxias, eu fiz umas comprinhas também. Então, vamos lá. Eu comprei essa fronha. Essa fronha. Ela custou R$3,50, tá? Uma fronhazinha simples pra travesseiro. Ela é bem bonitinha. Sempre bom ter uma fronha extra ali, das que vem nos jogos, no kit berço, porque criança às vezes gofa, baba, às vezes tem que sempre estar trocando a fronha. Então, ela é bem grandinha. Vai ficar até grande pro travesseiro que eu comprei pra Elis. Mas é bom que quando eu trocar de travesseiro e colocar um travesseiro maior, essa fronha também vai servir. Então, eu paguei R$3,50 nessa fronha. Ela tem os desenhos de umas borboletinhas, rosa e detalhes em verde, ou talvez azul, não sei, gente. Não sei dizer. Comprei também esse paninho, esse kit com três paninhos de boca ou babete. Ela é no tamanho 32x32 e eu paguei R$7,99, tá? Ela é branquinha. Elas são todas branquinhas, só com essa barrinha aqui em lilás, opa, essa barrinha aqui em lilás. Cada uma vem com uma alcinha diferente. Foi meu esposo que escolheu, tá? E o tamanho dela é esse daqui. Eu tô mostrando pra vocês o tamanho, pra vocês terem uma ideia quando eu mostrar a próxima. Tá? E eu paguei R$7,99 nesse joguinho com três babetes, três paninhos de boca. Nessa loja também, eu comprei essa toalha, porque a Elis não tinha nenhuma toalha ainda. Então, eu comprei essa toalha de banho forrada com fralda. Eu paguei R$18,00, tá? Ela vem com fogo, tá escrito aqui. E ela é nessa estampa bem bonitinha, que a Elis já tem um coelho com essa estampa. Então, agora ela tem a toalha também, porque eu gostei muito da estampa. O coelho que mandou foi a Manu. A Emanuele mandou pra Elis um coelho com essa estampa, eu gostei muito. Então, eu resolvi comprar a toalha também. Ainda na taca do Don Caxiense, eu não ia mais comprar mijão tamanho P pra Elis. Mas eu vi esses daqui que estavam muito baratos. Estavam R$2,50 cada mijãozinho desse. Então, eu resolvi comprar, porque eles são bem pequenininhos. E vai ser legal pra ela usar bem no comecinho, já que eles são pequenininhos. Quanto menos pano, eu acho que incomoda menos, né? Então, eu comprei esse aqui. Lilazinha, com a barrinha branca. Lilazinha, ele é bem pequenininho, né, gente? Comprei também esse rosinha, com a barrinha branca. E comprei esse branquinho, que é menor ainda, bem pequenininho. Foi R$2,50 cada um. Ainda na tacadão Caxiense, eu comprei esse banho de sol, bem bonitinho, com essas estampinhas de cachorro. Eu adoro banho de sol, gente, porque eles vão nascendo calor. Então, isso aqui é muito bom pra botar na criança. É uma peça única, é confortável, é fresquinho. A Laura usou muito. A Laura tinha, sei lá, um de cada estampa, gente. Que tinha lá na época. Eu comprei um pra ela de cada estampa. E ela usou muito. Então, eu comprei esse aqui. Com esse cachorrinho aqui. E eu comprei esse, que é cremezinho, que eu tô apaixonada por creme. Então, eu comprei mais esse aqui, que é cremezinho, com essas borboletinhas, né, e esses detalhes em rosa. E eu paguei R$5,99 em cada banho de sol desse aqui. Comprei também, dessa vez tamanho M, esse bórezinho. Comprei M, porque não tinha P, e ele era de manga curta, eu queria que fosse mais comprida. Porque quando eles começarem a usar M, vai tá frio, né? Mas eu gostei muito da estampa, então eu resolvi ficar com ele assim mesmo. Então, eu comprei esse aqui, tamanho M, bem bonitinho. Ele também é cremezinho, gente. Como eu falei, eu tô apaixonada com coisinha na cor creme. Também tamanho M, eu comprei esses dois mijões. Comprei esse aqui. Comprei esse, bem bonitinho. Ele é virapé, tá? E vira o pezinho. Custou R$5,99. Então, eu comprei esse de ursinho, tamanho M. E esse de coelhinho branco, né, também, tamanho M. Também virapé e também custou R$5,99. Foram essas coisinhas que eu comprei na tacadão caxiense. Eu nunca reforçou, como eu mostrei pra vocês lá no início. Daí, eu fui na lojinha. Eu comprei o bebê conforto da Elis, gente. Eu fui buscar, eu comprei o bebê conforto usado. Porque a gente não ia ter condições de comprar um carrinho com o bebê conforto. Então, eu resolvi comprar um bebê conforto usado pra poder prezar pela segurança da Elis. Porque ela precisa de um bebê conforto pra viajar no carro. Ela não pode viajar no colo, nem solta, né? Então, eu fui buscar o bebê conforto. Aproveitei e fui numa loja que foi muito indicada por muitas pessoas. Que se chama Shopping das Multidões, ou Shopping da Multidão. Que é o antigo Shopping Vida. Tem dois em Nova Iguaçu. Eu não conheço o outro, só conheço esse. Porque eu não ando nada em Nova Iguaçu. E eu fui lá conferir os preços. E realmente, os preços são muito bons lá. Então, eu comprei algumas coisinhas lá pra Elis. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar o preço pra vocês terem uma noção. De quanto eu paguei aqui em Caxias. E de quanto tava custando lá. Não tem muita, muita, muita variedade de coisas, não. Mas dá pra se comprar bastante coisinha lá. Então, eu comprei dois kitzinhos desse de paninho de boca. Esse rosinha. E esse lilásinho. Eu paguei R$7,95 cada um. A diferença desse pra aquele outro que eu mostrei. É que esses aqui, eles são no tamanho 40 por 40. Então, eles são maiores do que aquele outro que eu mostrei pra vocês. Vou passar pra cá. Eles são um pouco maior, tá? São maiorzinhos. E eu achei que valeu a pena. Porque foi o mesmo valor, praticamente. Na verdade, foi R$0,05 mais barato ainda. Então, ali é assim. O tamanho 40 por 40. Cada um vem com uma estampinha diferente, tá? Esse aqui é de camponeses e flores. E o outro é de florzinha e bonequinha. R$7,95 cada kit. Vocês lembram que eu paguei R$3,50 numa Fron? Então, lá no Shopping das Multidões, eu comprei esse jogo de lençol. Que vem com lençol pra B, aquele lençol de cima. Mas a Fron aí eu paguei R$7,95 nesse jogo de lençol. Com essas tampas de gatinho e tal, bem bonitinho. Eu paguei R$7,95. Bom, já tinha comprado uma toalha no Atacadão Cachiense. Eu precisava de mais uma, mas como lá não tinha de outra estampa, eu deixei pra comprar em outro lugar. Então, eu comprei no Shopping das Multidões. Essa toalha linda, lilásinha. Que tem essa bailarina linda também. Ela é lilás com... Lilás com... Ô, 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 ô. Onde você vai? Onde você vai? Espera aí que eu já tô acabando aqui. Eu tô acabando, espera um pouquinho. Ela também é forrada com fralda, assim como a outra. Ela vem com forro de fralda. E eu paguei R$20,00. R$19,95. Dessa igualzinha... Dessa aqui, igualzinha. Olha, gente. Dessa aqui que eu comprei na Atacadão Cachiense. Lá no Shopping das Multidões. Ela custando R$14,00. Eu paguei R$18,00. Tá? E essa daqui eu paguei R$19,00. Mas é porque eu queria de outra cor. Eu já vou te levar lá em cima. Espera um pouquinho. Não vai agora sozinha, não. Tá molhado o chão. Comprei também, gente. Esse kit aqui com três fraldas de pano. Eu paguei R$14,00 com três. Tá? É aquelas fraldas grandes mesmo. As tradicionais. Já tenho duas aqui em casa. Da Laurinha. Que eram da Laurinha. A Laurinha nunca usou. Porque eu não terminei de passar bainha. Então eu resolvi comprar mais três. Que cinco aqui pra mim vai ser o suficiente. Tá? Cuidado, filha. Cuidado, filha. Pra não esbarrar aqui. Fica aí quietinha. Isso. Senta aí no sofá. Isso. Então ela é bem grande. Ela é tamanho 70 por 70. Ó, ela tem... Ela tem bainha em toda ela. Mas é uma bainha simples, sabe? Um ponto simples. E tem essa bainha assim com um paninho de boca mais detalhadinha aqui. E eu paguei R$14,00. R$13,95. Nesse kitzinho. Agora eu vou mostrar as roupinhas que eu comprei lá. Então eu comprei dois parrasinhos de meia. Que custaram R$0,90 cada uma. Dessas meias fininhas. Porque como eu falei, eles vão nascer no calor. Não adianta eu comprar meia grossa pra ela. Então eu comprei dois parrasinhos dessa meia fininha. Uma branca e uma rosa. Custou R$0,90. Ah, comprei também essa tiarinha aqui. Que é pra ela estar usando no primeiro dia de vida dela. Com o macacãozinho que eu comprei lá também. Custou R$4,95 essa tiara. Ela é bem bonitinha. E eu comprei alguns bores. Bom, eu comprei esse aqui lindo de manga comprida. Ele tem rendinha, gente. Olha que coisa fofa. Ele tem rendinha. É tamanho P. Ele é liso. Tem só um detalhezinho aqui, ó. E eu paguei R$8,95 nesse body. Eu achei que valeu super a pena. Ele é de manga comprida. A qualidade dele é boa. Pena que não tinha de outras cores. Só tinha um rosa um pouquinho mais escuro do que esse. Eu não quis trazer dois rosas, sabe? Assim, não quis. Comprei esse aqui, gente. Que eu paguei R$5,95. Tamanho P também. Ele é cremezinho também, com corações. Esse aqui também é tamanho P. R$5,95 também. Com umas florzinhas. Esse aqui eu comprei tamanho M, porque não tinha tamanho P. Também custou R$5,95. Também é creme. E tem desenho na frente e tem desenho atrás. Esse é tamanho M. Esse também é tamanho M. Esse é verde água, com uma gatinha bem bonitinha. Tem desenho atrás também. E mais um body. Desse de R$5,95. Que foi... Só que esse é tamanho G. Também tem desenho atrás. E esse é tamanho G. Pra finalizar, eu comprei quatro macacões pra Elis lá. Porque como eu falei pra vocês, mais uma vez eu vou repetir. Elis vai nascer no calor. Eu não posso entupir a criança de roupa. Mas ela precisa de macacõezinhos pra gente poder estar indo nas consultas médicas. Tomar vacina. Ir na igreja. Então tem que ter uma coisa mais arrumadinha. Antes de eu começar a mostrar os mais arrumadinhos. Foram os que eu mais gostei. Eu queria mostrar esse aqui que foi super baratinho. Eu comprei esse macacãozinho. Ele é de malha, né? De algodão. Tamanho P. E eu paguei R$8,95. Tá? E ele é bem bonitinho. R$8,95 esse daqui. Olha. De coelhinho. E aí eu comprei três pra poder inteirar nos que eu vou levar pra maternidade. Eu comprei esse daqui. Lindinho. Também tamanho P. Com esse desenho super fofo. Ele vira pé. Ele é vira pé. Ele é muito bonitinho. É tamanho P. E ele custou R$11,95. Tá? Então eu comprei dois. Eu comprei esse rosinha que eu achei fofo. Eu vou estar levando pra maternidade. E eu comprei esse creme. Porque eu tô adorando roupa creme pra criança. Esse creme com essa hipopótamo muito fofa. Também tamanho P. Também vira pézinho. E também custou R$11,95. E comprei pra finalizar. Esse é o último item aqui do meu... Desse vídeo. Pra finalizar, eu comprei esse macacãozinho aqui. Que eu quero que ela use muito no primeiro dia. Tá? Junto com aquela tiarinha que eu mostrei pra vocês. Então é esse aqui. Ele é muito fofo. Ele custou R$24,95. Ou R$23,95. Acho que tem... Esse eu acho que não tem o preço aqui. Mas ele custou, se eu não me engano, R$24,95. R$25,00. Tá? Ele é muito bonito. É um material muito bom. Não é malha. Eu não sei que material é esse. Mas ele também vira o pezinho. Ele também é vira pé. E esse eu comprei pra ele estar usando no primeiro dia de vida dela. Ela vai ser a primeira roupinha que ela vai estar usando. Vai ser esse macacãozinho. Olha. Muito fofinho. Eu gostei bastante. Então, gente. Foram esses os itens que eu comprei. Pra enxugar o da Elis. Agora vamos começar a comprar coisinhas de tamanho MG. Né? Porque logo, logo eles estão nascendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever no nosso canal se você não for inscrito. Mãe, você vai comprar o peito da Mônica? Vou. Vem aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça. Devagar. Devagar. Não esqueça de dar um joinha. De se inscrever no nosso canal. Você vai ter o peito um pouquinho? Vou. Ah lá. Fala um oi pras meninas. Fala oi, meninas. Oi, meninas. Fala tchau, meninas. Tchau, meninas. Melequinha. Tá resfriadinha, né? Melequinha. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Mas é possível. Pode. E até um próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, filha. Tchau. 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 Tchau.